E aí, seu Antônio, tudo bom? Então, a dúvida é se a válvula está funcionando ou não. Você já me falou que tirou ela lá. Você teve o cuidado de marcar os fios, porque vai entrar seis fios lá na válvula e é importante eles estarem ligados na válvula certa. Por quê? Essa aqui é uma válvula dupla, né? Eu vou testar nessa válvula dupla, mas a duas é a tripla, ó. É essa aqui, ó. Nem vou tirar do saquinho, não. Então, o que acontece? Um lado é para lavar, outro lado é para enxaguar, outro lado é para esguinchar o amaciante na hora da centrifugação. Se você ligar invertido, não queima, mas ela vai fazer a programação de maneira errada. Por isso é importante marcar os fios. Qual que fica na direita, qual que fica na esquerda, qual que fica na válvula da frente, qual que fica na válvula de trás. Se você testar, nem precisa tirar a válvula da máquina. Vamos pensar por essa aqui que está fora da embalagem. Vamos pensar que ela é três vias, mas essa é só duas. Você vai colocar, né? Vamos supor, está todos os fios ligados lá. Você tira de uma válvula, né? Todas estão ligadas assim, os fios. Você tira os fios da máquina de uma válvula, de uma peça dessa. Aí você pega um fio comum de tomada para testar, coloca um fio aqui e o outro fio aqui. Aí você vai soprar aqui, ela não passa ar, que no caso seria a água. Aí você liga na tomada. Não dá choque, não tem perigo, ela vai dar uma zoadinha. Não adianta nem eu aproximar o celular, porque não vai dar para você escutar o barulho. Mas aí eu sopro e libera o ar. No caso, a água liberaria. E aí você testa um lado. Depois você testa o outro lado. Aí você tira o fio de teste, coloca o fio da máquina para você não errar e vem do outro lado. Testa a mesma coisa. Coloca aqui. E aí você vem aqui na tomada. E liga na tomada. Ela vai dar uns ladinhos, um tremidinho. Aí você sopra de novo. Liberou o ar de novo. No caso, a água. Se não tiver acesso a você colocar a boca e testar, porque você está sozinho, o que você faz? Você coloca, liga a torneira de água nela, abre a água, aí a água não vai liberar. A hora que você entrar energia nela, a água vai sair. E aí está dentro da gaveta, não faz bagunça, não prejudica em nada. Qualquer dúvida, pode fazer um vídeo e mandar para mim aqui. Se não der certo, eu vou ir para resolver o problema. Mas se você conseguir fazer o serviço, você economiza a mão de obra. Eu te entrego as peças aí na sua casa. Muito obrigado.